Essa é a questão da terapia com animais, delícia conversar com vocês, super informativo. Ainda, quem é o profissional que indica essa terapia? No caso da ecoterapia, sempre tem que ter uma indicação médica, né? Mesmo que ele venha primeiro ao centro de ecoterapia, eu sempre encaminho para uma avaliação clínica para ver se todas as condições são adequadas para a atividade. Se estão atendidas. Geralmente é um profissional convencional que indica um fisioterapeuta, um psicólogo, até mesmo um médico. Tem que ter realmente uma indicação clínica, o paciente passa por avaliação, nós temos acesso ao prontuário do paciente. Então, para saber o tipo de protocolo que tem que ser utilizado por aquele paciente. E até a escolha do animal, eu imagino. E até a escolha do animal, com certeza, porque nós temos animais voltados para a fisioterapia, que são animais mais ativos, e temos animais mais calmos, que é realmente para trabalhar com pacientes autistas, enfim, entre vários tipos de pacientes. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, participação de vocês. Recado final. Bom, o recado final é, a gente sempre tem esperança que grandes empresários possam nos apoiar, porque esse é um trabalho que gera custos e nós temos que, vou usar uma palavra do populacho, nos virar para dar continuidade a esse trabalho. E os nossos profissionais são todos voluntários. E eu realmente gostaria que tivesse um grande empresário, uma grande empresa por trás da gente, para que eu possa contratar esse profissional e fazer desse trabalho, desse sonho, realidade. Realidade, verdadeira realidade. Está aí, está aí a demanda. Vamos lá, patrocínio. Exatamente. A gente tem uma demanda muito grande de crianças e adultos carentes que gostariam de fazer a atividade. A gente até abraça um número, mas não o suficiente, né? Então, também, se as pessoas quiserem ajudar, a gente vai agradecer muito. Perfeito. Obrigadíssimas, querida. Obrigada, realmente, né? A gente aí fazendo, se alinhando nessa linha da divulgação do trabalho da terapia com animais. Um trabalho maravilhoso, particularmente, na minha opinião, maravilhoso. Mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa, participou com a gente. Espero que você tenha gostado do programa. Eu amei, né? Uma informação a mais aí para a gente trabalhar com ela e usar os animais nessa linha bacana. Terminamos o programa. Aqui, você já sabe, com boa música. E hoje, quem lhes abençoa é o Jairo Bonfim. Paz. Filho, as portas estão abertas pra você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Filho, o mundo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer. Te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.